Tá me invertido acertei Eu prefiro divorciar Porque aqui já não há casamento Não vale a pena me enganar Porque já não tens um sentimento Quero te envergonar Na frente da nossa filha amada É melhor calar Pra mim não tens nada pra falar Ela diz que não passa e volta A noite quando não passa eu E até agora de manhã Ah, não vou Sei que não é a primeira vez Segunda vez ou a terceira vez Eu não aguentei Quase me suicidei Se durmo fora Dormes fora Quer dizer o quê? Se janto fora Jantas fora Pra fazer o quê? Se vou pros copos Também vais Desafio o quê? Tá competindo o quê? Tá me invertido acertei Quase que eu ficava bem no videoclip, né? Quase que eu ficava bem no videoclip, né? Quase que eu ficava bem no videoclip, né? Porque aqui já não há casamento Vale a pena me enganar Porque já não tens mais sinto em frente Quero me envergonhar Na frente da nossa filha amada É melhor calar Pra mim não tens nada pra falar Ela diz que mamã saiu ontem muito E quando o papai saiu Ia pega a cora de banhar Mamãe não vou Sei que não é a primeira vez Segunda vez, pra terceira vez Eu não aguentei Quase me suicidei Se eu durmo fora Dormes fora Quer dizer o quê? Se janto fora Jantas fora Pra fazer o quê? Se eu vou pros corpos Também mais Desafio o quê? Pra competir o quê? Pra mim é de você Se eu durmo fora Dormes fora Quer dizer o quê? Se janto fora Jantas fora Pra fazer o quê? Se eu vou pros corpos Também mais Desafio o quê? Pra competir o quê? Pra mim é de você Eu vou pros corpos Sofondagens Sofondagens Só o macaco vê, vai-te dar mal, vai-te dar mal Só o macaco vê, só o macaco vê, vai-te dar mal